Nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, sejam todos muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Temos aqui os três campeões do torneio SBT All Star, que foi o primeiro torneio de lobby fechado de grande porte que nós tivemos, reunindo aí streamers e jogadores profissionais de todos os calibres. E nós temos aqui Savitz, Nils e Fodovski, que foi o esquadrão, como é que é o nome do esquadrão, Savitz? Vamos lá, Fofó? Vai, sério, agora. Vamos fazer um neném! O Nils escondeu de vergonha. O Nils escondeu de vergonha. E a sua voz cortou tudo. Beleza. Eu não tinha noção, durante a competição só apareceu lá a tag, né, neném, e eu disse assim, deve ser algo dodói aí. Era o nome do Chir, porque eu e o doente do Fodovski ficamos aberrando isso todo dia de manhã na live. Me imagina. Sofri com isso, cara. Inclusive, são criadores que eu achei muito interessantes, né? Aqui a gente tem o quê? 20, 30 minutos que terminou o torneio e tive o maior prazer em recebê-los aqui, porque são criadores que muitas vezes não recebem a atenção, a promoção devida, né? Que não são reconhecidos, né? O Fodovski e o Nils ficaram quantas temporadas aí no topo do leaderboard em termos de kills, em termos de vitórias. São brabíssimos o jogo. O Savitz também é um criador brilhante, mais voltado para o YouTube também, né, Savitz? Quero perguntar para vocês... Joga de fio, gru. Beleza. Como é que foi a dinâmica, né? O Fodovski falou um pouquinho, inclusive, aqui, off-câmeras, né, que para ele se adaptar foi complicado, que ele tinha que ter treinado. Como é que foi a dinâmica nesse lobby fechado para vocês? Então, mano, foi o que eu falei, cara, foi o que eu falei até no final do... na entrevista que eu dei ali rapidinho no SBT. Foi difícil demais a gente acertar o time. A gente treinou desde segunda, hoje é sexta, né, a gente está treinando desde segunda. Então, cara, a gente treinou quatro dias e meio aí, praticamente, fazendo só lobby fechado. Então, a gente estava focado nos lobbies fechados, a gente jogou... Eu fiz, eu com eles, a gente fez o nosso lobby à tarde, a gente jogava à noite o lobby da Just, que era o lobby do Stolen. E, cara, no começo foi muito difícil, a gente teve vários conflitos, né, assim, tipo, para acertar a Cal, cara, que era o momento de errar. A gente falava, pô, mano, estamos brigando agora, mas é para acertar a Cal o Fodovski, que, mano, a gente martelou, martelou, martelou a cabeça desse gordinho maravilhoso. Que era para ele ter mais calma, porque, cara, a qualidade que o Nilson e o Fodovski tem é surreal. E o Nilson já estava entendendo um pouco mais o jogo, mas o Fodovski não estava conseguindo ficar parado. Quando a gente jogou a personagem da Just, que a gente foi bem também, ele viu que realmente ficar parado era o segredo, depois ele viu os Vodos do Stolen também jogando. Viu que, cara, ficava parado a maior parte do tempo e é o que acontece, cara, lobby privado... A gente estava até comentando outra hora na que a gente ganhou, na que a gente ganhou perto de Storage, tinha 70 cara vivo fechando a quinta safe. Então, quando você fecha a quinta safe no Openlog, tem 18, 20 caras vivos. O foco de Qs é no começo, o importante é não perder o Gulag e ainda bem que a gente conseguiu treinar tudo certinho antes. Mas nos primeiros dias na personalizada, a gente, sei lá, não estava na mesma página, mano. A gente, sei lá, a gente dava uma cal e não se acertava, tipo, não estava em sincronias. Porque eu, por exemplo, nunca fui, a gente nunca jogou muito tempo junto, eu, Savitz, eu e Fodovski. A gente não tinha sincronia, mano. Mas só que aí a gente foi treinando, foi ainda bem que a gente treinou, cara, porque o treino, pô, resolveu. Se pagou, né? Se pagou, mano. Pô, mas, sério, eu estava treinando lá, tipo, algumas partidas encaixavam, mas a gente, em outras, na maioria, a gente perdia muito cedo. Aí, pô, pra mim foi uma surpresa a gente ganhar, porque a gente conseguiu se arrumar no último dia, assim, Muitas vezes, o que mais estava acontecendo era que, tipo, a gente, basicamente, a gente tinha um meio com um roteirinho do que a gente tinha que fazer. A gente deu uma estudada e a gente sabia o que a gente tinha que fazer no meio da partida pra se dar bem. O problema é que, no meio da partida, você não tem o total controle. Então, tipo, você está ali de boaça. Você fala, ó, nós estamos tranquilos até fechar tal safe. Do nada, tipo, vem um time, do nada de helicóptero, vem um outro, mas não precisa, não destrói seu caminhão. Constrói seu veículo e, tipo, muda completamente o que você tinha em mente pra fazer. E cabe a você tomar certas escolhas e, tipo, mudar completamente o que você tinha planejado pra, tipo, seguir a partida, né? E a gente, tipo, estava com bastante problema nessa questão de, tipo, assim, da pessoa... Improvisar. Não, não, não. Sim, mas, tipo, não... Porque, assim, querendo ou não, tem que ter um certo uma pessoa que dá cal. E o time tem que respeitar. Independente se a cal for ruim ou for boa. E, tipo, a gente estava tendo muito problema disso. Inclusive, na primeira partida, eu achei que estava faltando isso pra gente. E depois, tipo, comecei a soltar até umas calzinhas ali. Tipo, todo mundo começou até que, sabe? Parecia que, tipo, encaixou absurdo, absurdo mesmo. Parece até que a gente treinou isso, mas não. Tipo, foi muito natural, né, Savitz? É, foi resultado do treino, na verdade. Que, cara, a gente bateu muita cabeça, muita cabeça mesmo. E eu tenho certeza que muito time que não pegou pra treinar, ou que treineu só em Open Lobby, né, que é a partida convencional, bateu a cabeça hoje, que não era o dia de bater a cabeça. Então, hoje a gente... É igual o jogador, cara, jogador de futebol. Tem jogador que está jogando muito e você fala, pô, mano, vamos resolver, vamos tocar pra esse cara. Então, a gente estava... A gente conseguiu achar uma sincronia legal desde a primeira partida. Tanto que nas primeiras quatro partidas, a gente foi top 4 em todas. A gente ficou terceiro, primeiro, quarto e primeiro. Então, foi uma coisa totalmente surreal. E a gente sentiu o feeling bem ao entrosamento mesmo. É o que falta, realmente. Às vezes a galera fala, não, é só matar, cara. Não é só matar, é muito além de só matar. E agradecer também ao Forever Stolen por ter matado pra caramba a gente na personalizada deles. Exato. Porque fez a gente abrir bastante o olho do que a gente estava fazendo. Vou trazer pra vocês uma dimensão da equipe de transmissão. Uma coisa que eu percebi aqui que foi muito gostosa. Quando você tem um lobby cheio de pessoas conhecidas, nada é por acaso. É o contrário do que o Race que você narra e meio que todo mundo é inimigo. É tudo vagabundinho, é tudo meliantezinho, é tudo transeunte, é tudo Zé Casinha. O Zé Casinha, no caso, é um cara do nível do Stolen do Forever. O Safadinho, que tá no Zé Telhadinho, é um GPG humano da vida. Entendeu? Então a gente tem que ter até um pouco de cuidado ao tratar o jogador, porque não é um aleatório qualquer. E outra, quando ocorre um abate de um para o outro, é sempre um grande momento. O Savitsch estava falando que é divertido porque você cai no Gulag, você enfrenta o Stolen. Você cai em uma parte do mapa, você consegue um abate, você consegue uma finalização. Pô, que nem um cara do jogo que é um cara conhecido, que é um cara importante na comunidade, que é um cara que tá com milhares de views, por exemplo, acompanhando o torneio. Qual foi essa sensação pra vocês de dentro do jogo? Cara, eu acho que não só o fato de matar alguém grande, é óbvio que é emocionante, porque você, cara, matei um cara que joga pra caramba, então, obviamente, só que tem o segundo porém também, né, que você matou um cara que joga pra caramba, então, esse era o problema, o Nils até desabilitou o feed dele. Eu queria falar isso aí, cara, mas já que tu falou, eu falei já. Ele desabilitou o feed dele, ele deixou o modo streamer, né, que bagunça todos os nomes, pra não ver quem ele tava matando, porque ele achou que ele ia ficar nervoso, se ele visse que ele tava batendo, só que eu e o Rodóvis que a gente deixou ativo. E é uma coisa importante você fazer, por exemplo, é tipo, teve uma hora que a gente deitou o Yuki, a gente falou, pô, deitamos o Yuki, o squad do Yuki é um squad bom, então, tipo, tem que tomar cuidado no que vai fazer. Não é simplesmente, tipo, tinha uns caras que a gente não conhecia, não era todo mundo que a gente conhecia, mas a gente sabia mais ou menos qual era o nível da galera, e, cara, são pessoas que no Open Lobby, se você deita um cara 3x2, você ruxa. Então, aqui era totalmente diferente, você deita um cara, você fala, tá, tem mais esses dois players, qual a característica desse cara, o que a gente pode fazer pra levar ele, entendeu? Tipo, a gente mata um Stolen, a gente fala, putz, o que a gente faz? Tem o Forever desgraçado dando headshot em tudo quanto é lugar, e tem o Paranga que joga demais também, então, tipo, é uma coisa que é muito importante você ver quem você matou pra ver quem você vai ter que matar. Então, isso é muito legal de se fazer. Vou comentar aqui sobre o modo streamer que eu botei, que o modo streamer ele oculta o nome dos jogadores que eu tô derrubando e tal, e, mano, eu sabia, porque eu me conheço, eu já joguei em Fortnite por um tempo, que quando eu derrubo alguém que eu conheço, a pessoa me conhece, eu entro em choque, tipo, eu não sei o que fazer, eu fico perdido, eu fico ansioso, daí eu falo aí pro cara, mano, eu vou jogar desabilitado aqui porque, fazer o quê? Aí eu fiz isso, deu certo, tá bem, porque na segunda partida dele, por exemplo, pô, eu fui lá pelo lugar de derrubei o Snarf, pô, aí eu ia falar, caralho, fudeu, mas aí desabilitei, então, tanto faz, que eu derrubei, e aí deu certo, mano, pra mim funcionar. Descobre depois, né? Aí ele foi lá, detalhe, ele foi lá, matou o Snarf, matou, acho que era o Stolen, e depois foi lá e matou o último, que era o Legacy. Era o Legacy, um contra um, é por isso que eu falei que tipo, e a galera do chat do SBT tava falando, cara, é impossível torcer pra um só, porque tem muita gente boa, né? A galera da narração, o Neff, tava gritando, é um contra um, cara, quando é um contra um em lobby público, e tem o News, é garantido já. Agora é um contra um, News e Legacy, é tipo batalha de titãs, velho, é muito bom ter isso, né? É claro que vocês foram campeões nesse modo, mas se vocês tivessem que escolher, vocês preferem lobby fechado ou vocês preferem Kill Rush, Kill Race? Kill Race. Eu prefiro Kill Race, mano, Kill Race é minha casa, velho. É, esses dois viciadinhos preferem Kill Race, que eles conseguem meter 30 toda hora, o meu normal é fazer 20 kills, 20 kills por partida eu consigo tranquilo, mas passar disso é um pouco mais complicado, pra mim já é mais legal o lobby fechado, e até mais emocionante, acho que todo mundo concorda que o, o privado é melhor, mas pra eles realmente, eles conseguem se destacar mais ainda, mais do que, que agora com Kill Race também. É muita habilidade mecânica também, né? Sim. Pro Fodobsk, pro Nils, eu tenho certeza que bater de frente com um cara que tem 2 de KD, 3 de KD, é tipo, só atropelam, né? Tá, vou falar aqui do, eu prefiro o modo Kill Race, mas eu sei que é melhor, eu entendo que é melhor o lobby personalizado, porque Kill Race é muita sorte, lobby, porque, pô, todo mundo sabe, tem várias... SBMM, tem essa parada aí. SBMM, todo mundo sabe, mano, só que eu prefiro o Kill Race, só que eu sei que no melhor é lobby personalizado, e eu não tenho nenhum problema em jogar e tal, eu acho que é o futuro do Warzone personalizado. por falar em futuro do Warzone, agora vem uma pergunta capriciosa, né? Pra fazer o lobby personalizado e as competições de lobby privado ficarem melhores e mais gostosas do que Kill Race, quais as mudanças que vocês colocariam na ferramenta? Primeira coisa, qual que é essa, Savitz? O quê? Primeira coisa, qual que é? Não sei, agora você me pegou. É a chave, tem que ter uma key, tem que ter uma key, primeiramente, tem que ter uma key, acho que é igual o Fortnite, você coloca aqui, e todo mundo coloca aqui e já entra direto. Entendi. Gente, não dá pra ficar criando lobby personalizado todo dia, isso é exaustivo. Aí você convida, aí tem pessoas que entram que não é pra estar lá, é muito. Não só no campeonato, né? Pra treinar também é um saco, porque, cara, a gente teve que criar um regimento só pra adicionar a galera no regimento, pra chamar a galera que tá dentro do regimento. Se a gente, ó, essa chave entra aí no chat e já era, tá ligado? Isso aí ajuda muito. Uma outra coisa que... É, pode falar, pode falar. Ah, tá, pode falar. Uma outra coisa que eu acho que tem que ter, sei lá, que poderia ter, na verdade, seria bom, é tipo, como no multiplayer tem lá, ah, e aí, garoto, você pode bloquear, bloqueia, sei lá, a Diamante, por exemplo, no multiplayer. Aí ninguém pode criar a classe Diamante, aí não pode usar ela. Aí eu, por exemplo, bloqueia a Rose. Eu esqueci de tirar a Rose da partida, sem querer, eu tava ali conversando aqui com os caras, eu esqueci. Aí, poderia ter isso, eu acho que seria uma mudança boa. É, a gente, a gente sabia, na verdade que ele, na hora que ele viu que ele tava de Rose, ele tentou trocar, mas não deu, já puxou, aí a gente deixou ele pichado a partida inteira de vermelho, só pra realmente ser um fair play, né, porque já que ele tava de Rose, que era alguma coisa que tirava vantagem pra não atrapalhar o jogo dos outros, a gente sabia que a gente ia perder aquela partida, foi o nosso segundo melhor drop, a gente fez 280 pontos com o terceiro lugar, foi o nosso segundo melhor pontuação, e mesmo perdendo a segunda melhor pontuação, a gente ainda conseguiu ganhar, então, cara, a gente conseguiu mandar bem, a gente foi, a gente teve três partidas muito boas, e isso daí salvou bastante a gente. Mecânica de Reconnect, vocês acham que seria legal? Nossa, pelo amor de Deus, até pro Open Lobby, cara, pelo amor de Deus, até, mano, até joguinho de, se você cair jogando 8-Ball Pool, aquele jogo de bilhar do celular, você reconecta no Warzone, não, isso é uma piada, cara. O meu pedido seria modo espectador, pra gente não perder nenhuma jogada. Igual o do competitivo de multiplayer, né, cara? Pra você, deve ser uma delícia isso. Sim, igual, o PUBG é uma referência. O PUBG, cara, eu jamais vi um modo espectador tão gostoso quanto o do PUBG. Parabéns aí, a PUBG Corp, eu gostaria que a activism pegasse como um padrão, porque tem tudo, tem absolutamente tudo. Entra na câmera do cara, você sai, você dá zoom, tem modo raio-x e tal, e é estável. Esse lobby que a gente tem é um lobby beta, né? Falando sobre a skin da Rose, nós tivemos outras equipes também penalizadas, porque eles esqueceram de tirar a skin da Rose, já é uma cultura nossa, né? Todo mundo que joga o Warzone joga com a skin da Rose, porque em ambientes escuros ela é bastante forte. Vocês sentiram alguma diferença? Foi melhor, pior jogar com ou sem Rose no torneio? Pra mim, tanto faz. Cara, é que como a gameplay é diferente, porque quem está atacando na maioria do tempo não é a gente, então a maioria, 90% das gunfights são em lugares abertos, então a gente está dentro da casa atirando em quem está fora. então isso acabou que a gente, eu particularmente, tirando o fato quando você está tretando em um prédio que tem aquelas escadas circulares que lá é bem escuro, eu acho que pro lobby personalizado essa é a única situação que atrapalha um pouco, porque de resto não tem muito que atrapalhar não. Ó, a gente... Pode falar, Eu falo que tanto faz, porque tipo, a gente joga o jogo, a gente faz stream todo dia, então, cara, pra gente, pra mim, pro News, talvez também seja, a gente joga todo dia por muitas horas, então tipo, pra gente, a gente... Eu falo pra mim, é o tumor, né? Sinto bem de boa enxergar no meio assim, sabe? A maior dificuldade é exatamente em Superstore, mas como a gente invita Superstore pra cair em lobbies personalizados, então tipo, fica bem tranquilo, mas sim, é uma skin bem quebrada, né, mas de fato... É, tanto que é uma skin escura, mas eu tava com a skin de Azrael do Ghost, que é uma skin totalmente escura também. Tem uma skin que é até pior que a Rose. Fala não, pelo amor de Deus. Tem várias skins que são bem escuras e a iluminação do jogo é ruim, então de modo geral, às vezes você acaba sendo atrapalhado, mas foi que você até, você até tem um vídeo falando sobre, se o cara tivesse colocado uma skin de moita, feito todo o Surgeon como se ficasse na última moita lá, dá pra ele ter ficado invisível também, então é mais, eu acho que é mais no calor da emoção do Open Lobby de banir a Rose. A Diamante, acho que provavelmente eles tinham feito as regras quando a Diamante tava overpower, porque também não tinha sentido nenhum bloquear ela. Na verdade, a galera da Warzone League, a galera da Warzone League, geralmente eles fazem torneios para amadores. É KD 2, 2,5 se não me engano. E o que acontecia muito, a galera puxava a Diamante dupla com uma arma primária e com um Ghost na primeira caixa e ficava todo mundo na casinha de Ghost. E aí ficava o negócio e ficava um lobby chato, ficava um lobby pesado. Então sem a Diamante, a galera começou a custar mais Massacre e ficar mais disponível para o Vant, digamos assim. Em questão da Rose aí, dentro de que muda de assunto, eu achei que pra mim, mas no meu caso, foi bom porque meu monitor não é bom, meu monitor tá todo fodido e não é nem 144 e eu não tenho dificuldade de ver o Rose. Tipo, pra mim, o Ironsight de uma XM4 e uma Rose deitada é a mesma coisa. Eu tenho que adivinhar onde o cara tá, tipo, pelo tiro dele. Mas isso é um caso mais pessoal pra mim, né? Que meu monitor não é bom. Então, mas acho que no geral, é, como os caras, o Fodavos que falou. Alô, empresas de monitor, patrocina aí, o Recordista Brasileiro, o Guerreirinho, tamo junto, velho. Queridos, eu falei com o Flavitz na entrevista lá, um prazer enorme que vocês tenham, que vocês tenham ganhado, que vocês tenham participado com a gente e a oportunidade de dar a vocês o reconhecimento que vocês merecem. Eu queria que vocês tanto deixassem uma mensagem aí pra quem tá assistindo vocês agora e divulgassem os canais por onde vocês se comunicam com essa galera pra eles poderem te acompanhar. Tá, eu queria agradecer a rapaziada aí da minha live, né, que apoiou muito, apoiou muita pessoa na minha live de tarde, antes do campeonato aí, botando confiança em mim. Durante a live também, eu joguei sem o chat, mas depois eu vi, tem muita pessoa apoiando. Agora eu tô em live também, tem uma rapaziada apoiando aí, não tô vendo agora. E também tinha uma rapaziada que me ajuda aí que tava na sala do Discord torcendo pra mim e tudo mais e, pô, gostaria de agradecer a todo mundo, pô. E a minha Twitch é Twitch, eu faço live na Twitch, é iNews, I-N-E-W-W-Z e todas as minhas outras redes sociais são a mesma coisa. Mas é isso. Valeu, rapaziada. Niltinho pros íntimos, vai saber se é Niltinho. É, cara, eu queria agradecer aos dois aí que toparam jogar comigo, cara, que toparam treinar bastante também e agradecer a todo mundo, cara, aos meus mods lá da Twitch que sempre estão apoiando todas as lives, ao pessoal que, aos subs, aos follows em geral, a todo mundo que assiste, todo mundo que mandou mensagem, cara, eu nem sei mexer no Twitter aqui com tanta mensagem, agradeço demais a todo mundo que está mandando uma mensagem, o carinho da galera faz uma diferença absurda, com certeza deu força pra gente se unir ainda mais e ver o chat todo vibrando. O Fodovski falou também, eu vi alguns pontos que, cara, quando a gente ganhava as partidas, a galera falando que comemorava como se tivesse sido o gol do título do time que torce. Então, cara, isso é muito bacana ver, porque, pode ser que o Chris seja legal, mas isso é muito bacana de ver, é uma emoção muito legal, é praticamente um torneio de futebol mata-mata, então é muito bacana, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, agradecer a vocês, Casters, por ter narrado e dado a visibilidade pro torneio, ao SBT, um beijo pro Santos, e, cara, é isso, mano, agradecer a todo mundo aí que apoiou, tudo Savitz, S-V-A, S-A-V-Y-T-Z-Z em todas as redes sociais. Bom, primeiramente, queria agradecer ao Savitz, que convidou, eu e o News pra jogar o campeonato, confiou na gente, embora, né, eu tenho um estilo de jogo completamente diferente desses jogos personalizados, é... não tenho, é complicado dizer, mas eu não gostava muito de jogar desse jeito, mas não gostava, vou ser bem sincero, é um estilo de jogo que, cara, é chato de assistir e tal, mas é muito legal, tipo, realmente, você tá no lobby com muita gente, a emoção da rapaziada torcer, você deita tal pessoa, você fala, caramba, olha, o chat, tipo, vai o delírio, tipo, você derruba tal pessoa, você acerta tal bala, tal, fica muito mais emocionante e eu prefiro mais esse lado que o Race, mas sinceramente eu espero que esse modo personalizado ele cresça mais e, né, principalmente porque tem muita pessoa que pensa como eu, né, que prefere que o Race, que acaba mudando esse olhar e acaba preferindo o lado personalizado porque realmente isso é o futuro do Warzone. Queria agradecer também a todo mundo que sempre tá na minha live, lá, a rapaziada que sempre apoia, sempre manda mensagem, tipo, nos motivando, né, porque sem isso também, tipo, fica bem puxado, né, tipo, a rapaziada ajuda demais e é isso, mano, só agradecer mesmo. E os canais? Não tem palavras. E o meu canal é da Twitch, né, twitch.tv barra F-O-D-O-V-S-K-I-I-I-I Eu sempre me atrapalho na hora de dar gank porque Fodovski... Não, é... Três vizinhos, mas é isso aí. Mas já tinha um cara chamado Fodovski na Twitch? Tinha, eu mesmo. Só que podia ser de outra conta. Nossa, Fodovski! Uma lenda! Tudo bem. Uma lenda, uma lenda. Galera que assistiu essa entrevista, deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessas lendas aqui. Eu agradeço a participação de vocês, vocês são sensacionais, saibam que eu sou fã de cada um de vocês. Um grande beijo, deixa o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogu como um ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí